Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde nós falamos sobre refrigeração comercial que o nosso foco aqui é em câmara frigorífica então nós estamos dentro aqui de uma câmara fria decongelada e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre isso aqui esse problema aqui, esse gotejamento aqui no teto olha só como que está o teto da câmara fria cheio de gelo o que é isso aqui? É condensação não é que é uma infiltração é uma condensação que o nosso evaporador gera ali diante de uma resistência então ali temos resistência ali dentro aqui nós estamos em um chamado pessoal onde parou o de gelo olha só tudo bloqueado aí o de gelo estava em curto na contactura, nós já tiramos o curto está aí fazendo o de gelo, vai demorar um pouco ainda então o vídeo pessoal é isso aqui eu quero mostrar para vocês essa questão aqui por que você acha que está com esses gelos aí está vendo? Esses pingos de gelo aí no teto então eu vou explicar em sala de aula para você por que está acontecendo isso aí então eu quero que vocês fiquem com essa imagem aqui olha só atrás do evaporador olha cheio de gelo e aonde pessoal? No final da câmara por ter essa viga aqui no final da câmara não tem não tem, está vendo? não tem aquela tanto de gelo que tem ali tudo isso aqui é gelo mas não tem da forma que tem aqui olha só como é que está aqui então agora fica aí com a aula e por que isso está acontecendo então se você já sabe o por que é coloca aí nos comentários que a gente vai agora para a sala de aula tirar todas as dúvidas e saber o por que acontece isso aqui em uma câmara fria de congelado bora para o vídeo então bora lá pessoal vocês viram aí no vídeo como que está a câmara fria cheia de gelo em cima gotejando se a câmara fria ali ficar um tempo aberta vai começar a pingar aqueles pingos ali de gelo vão derreter vão começar a pingar na câmara fria isso é desagradável tanto para os donos né pessoal entrar dentro da câmara fria e ver aquele tanto de gelo para ele é normal né porque ele não tem esse conhecimento se é ou não é normal e tanto também para as pessoas que trabalham dentro da câmara fria os funcionários imagina ali recarregando a mercadoria e água pingando na cabeça e gelo ali sempre caindo ali quando a câmara fria faz o desgelo antemão falo para você que aquilo ali não é normal esse problema de gelo no teto não é normal então nós precisamos analisar três pontos tá bom nesse vídeo aí que você viu no comecinho para a gente entender um pouquinho sobre o que é isso aí beleza então bora lá pessoal temos três posicionamentos aí que precisamos tomar aí diante dessa câmara fria primeiro pessoal vamos lá pode ser que é uma infiltração na câmara fria né algum buraco alguma coisa assim do tipo que está entrando umidade para dentro da câmara fria e todo o vento que entra né vamos falar assim toda umidade que entra dentro da câmara fria acaba se tornando água e se torna gelo consequentemente acontece isso tá bom então o primeiro ponto a analisar pessoal é uma infiltração aí de ventilação que está entrando umidade dentro da câmara fria aí e pode estar gerando esse gelo aí tá mas nesse caso aí não é eu vou explicar para você mais um pouquinho para frente segundo ponto é a abrição de porta muito grande essa porta dessa câmara fria está vivendo muito aberta né as borrachas podem estar ruins as borrachas podem não estar vedando né pode acontecer isso também o abre e fecha da porta com muita frequência acaba gerando isso aí nas câmaras frias tá bom e o terceiro ponto que é o mais provável e é o que aconteceu nessa câmara fria que é a desregulagem da sonda 2 pessoal desregulagem na sonda 2 aí do evaporador muitos eu acho que a maioria dos técnicos mecânicos eles não regulam essa configuração e é um erro muito grave você não configurar esse parâmetro tá bom eu vou falar aqui do TC900 que é o que nós mais utilizamos hoje em câmara fria aqui em Brasília muito dificilmente você encontrar outro programador aqui pessoal do TC900 que é o que a gente mais encontra o TC900 é da Full Gauge beleza bom pessoal então quais são os parâmetros que nós utilizamos que nós fazemos essa configuração pra que não gere esse gelo aí dentro da câmera fria e também ocasiona a abrição da porta por pressão mas isso aí é assunto pra outro vídeo beleza então vamos lá pessoal quais são as configurações os parâmetros que interferem nessa questão de gelo você vai entender comigo um pouquinho eu quero ser muito objetivo muito claro pra vocês não ficarem com dúvida beleza então pessoal os parâmetros são o F19 ok e o F20 galera o F19 e o F20 aqui são aqui do TC900 beleza vou botar aqui pra vocês não terem problema TC900 é tá TC900 é power beleza pra vocês não se confundirem aí fechou então vamos lá pessoal essa configuração esse gelo que está criando na câmera fria é devido a esses dois parâmetros aqui também conjugado pessoal com F F18 tá F18 aqui vou colocar aqui pra vocês o que que é o F18 o F18 pessoal é o tempo de drenagem é o tempo que depois que passou a refrigeração passou o degelo então entra a drenagem então tudo apaga do programador toda todo ventilador todos apagam e fica no tempo de drenagem pra drenar toda a água pra que seu evaporador não tenha nenhuma água aqui dentro do evaporador que fique minando ali e crie gelo e crie um bloqueio tá querendo ou não o F18 também é muito importante muitos também não regulam deixam lá de fábrica como vem tá bom depois outro vídeo eu faço as programações bacana aqui do TC900 que a gente utiliza mais em câmera fria beleza vamos lá pessoal o F19 ele é a temperatura eu vou colocar aqui do lado pra vocês é a temperatura para retornar os ventiladores após a drenagem que é o F18 beleza então o F19 você coloca os parâmetros lá qual temperatura que você quer que os ventiladores retornem né depois da drenagem certo esse ligar dos ventiladores depois da drenagem tá vinculado com a sonda 2 é a temperatura sonda 2 que vai ler a temperatura e vai acionar os meus ventiladores do meu evaporador beleza então o F19 ele vai acionar os ventiladores por temperatura não por tempo beleza pessoal o F20 é o tempo então é o tempo que os ventiladores voltam a funcionar depois da drenagem então tem o tempo aqui também já não envolve sonda é o tempo é o tempo que ele leva após a drenagem para retornar os ventiladores em modo de funcionamento beleza Jefferson então ainda não entendi por que que esses dois carinhas tem a ver com essa questão de temperatura vamos lá pessoal agora que é o X da questão beleza vamos lá pessoal vamos dar um exemplo aqui que eu tenho aqui o meu evaporador bonitinho tem as hélices correto aqui não é uma flor não tá pessoal é uma hélice aqui fazer uma hélice mais bonitinha aqui né pessoal uma hélice aqui vamos dar um exemplo aqui que os ventiladores estão funcionando aqui beleza pessoal então vamos lá esse aqui é o nosso evaporador né faz de conta que isso aqui são duas hélices tá bom que eu sou meio ruim de desenho pessoal vamos lá o que acontece aqui pessoal quando eu não programo quando eu não regulo o meu tempo de drenagem quando eu não regulo o meu 19 o meu 20 acaba acontecendo uma coisa aqui no meu evaporador vamos lá imagina lá pessoal então que passou 3 horas aqui ó de refrigeração certo refrigeração aqui funcionou as 3 horas de refrigeração beleza vamos lá que o camarada também se ele não sabe fazer essa programação também ele não sabe fazer a da sonda 2 de cortar o degelo certo por temperatura ele só coloca pra cortar o degelo o tempo que é o F14 lá então ele põe lá 25 minutos 25 minutos de degelo pessoal degelo aqui ó então o que acontece meu evaporador ele então minha câmera fria funcionou 3 horas de funcionamento deu as 3 horas ela não quer nem saber ela vai entrar em degelo correto entrou em degelo aqui ficou os 25 minutos de degelo ou seja 25 minutos a resistência aquecendo o evaporador aquecendo o evaporador aquecendo gerando calor no meu evaporador então nota-se que o calor ele sobe correto então aqui ó meu evaporador vai estar muito quente aqui dentro certo o que acontece quando é uma câmera fria que tem resistência né vocês já sabem que não a gente não utiliza os ventiladores ligados durante o degelo a gente liga a nossa configuração é que os ventiladores ficam desligados durante o degelo pra que o calor que as resistências estão proporcionando pessoal descongele o evaporador correto porque senão ele vai ficar jogando calor na mercadoria na câmera fria então não é interessante eu ligar os ventiladores durante o degelo os ventiladores são ligados durante o degelo quando eu não tenho resistência uma câmera fria de resfriado ok aí depois eu trago outro vídeo também pra vocês falando mais sobre a sonda 2 sobre essas questões de degelo tá vamos aqui o foco aqui do nosso vídeo é aquela água lá que tá na câmera fria pra gente que não ser não sair do assunto tá então o que acontece então eu gero calor na minha câmera fria aqui correto então eu gero calor pessoal no meu evaporador correto então o que vai acontecer se eu não tiver com a drenagem regulada pessoal o que acontece ela já vai sair do degelo e já entrar novamente o que vai entrar o que refrigeração consequentemente tem calor no meu evaporador então os ventiladores vão jogar esse calor todo pra câmera fria então ele tá jogando calor e querendo ou não gera umidade esse calor e acaba gerando esse gelo em cima da câmera fria devido a essa configuração então quanto mais de gelo eu tenho eu proporciono mais calor na câmera fria porque pessoal no caso dessa câmera fria aí que a gente viu aí no vídeo é um evaporador um HDL então mais ou menos tem se eu não me engano tem 6 resistências 6 resistências 2 na bandeja e 4 dentro dela na lateral então gera um calor absurdo e por você não configurar a sonda 2 pra terminar o degelo por temperatura você deixa ela 25 minutos funcionando gerando calor na câmera fria mesmo que com 15 minutos ela descongela total mas você colocou por tempo então ela não vai desarmar as vezes a sonda 2 tá dentro do quadro de comando lá fora não sei o que essa sonda tá fazendo lá essa sonda tem que ficar aqui a sonda do evaporador no cano de sucção ou no último ponto daquelas curvinhas ali do evaporador beleza eu gosto de colocar ali perto da sucção gosto de colocar perto do bubo da válvula isoladinho tranquilo eu acabo gerando calor na minha câmara fria devido a essa configuração porque eu não tenho aqui tempo de drenagem também não tá regulado o F19 e o F20 vou explicar pra vocês agora como que nós vamos fazer essa regulagem aqui e pra que serve o que acontece aqui pessoal qual que é o procedimento a fazer refrigeração vamos dar um exemplo aqui refrigeração 3 horas para botar aqui degelo vamos colocar degelo degelo aqui vamos colocar também 20 minutos um exemplo um exemplo aqui fictício 20 minutos porque esse tempo aqui você tem que saber assistindo o seu evaporador beleza então saiu aqui a refrigeração certo entrou o degelo saiu do degelo entrou o que drenagem eu gosto de botar aqui a drenagem pessoal drenagem eu gosto de colocar aqui 4 de 4 a 5 minutos eu gosto de colocar 4 minutos beleza o que aconteceu aqui pessoal meu evaporador minha câmera fria trabalhou 3 horas parou 20 minutos de degelo esquentou ali né tem a drenagem de 4 minutos correto qual é a configuração do F19 temperatura para retorno dos ventiladores após drenagem lendo lá na sonda 2 certo beleza essa é a configuração aqui é o tempo de retorno dos ventiladores após drenagem de acordo com o tempo tá então não tem sonda beleza o que vai acontecer aqui pessoal vou apagar aqui pra mim desenhar aqui pra vocês o que vai acontecer ó vamos supor que esse aqui é o evaporador tá o evaporador aqui a sonda 2 pessoal a sonda 2 vamos supor que ela tá bem aqui ó a sonda 2 aqui vai lá pro programador então a sonda 2 tá lendo aqui a temperatura o que vai acontecer a minha programação que eu gosto de fazer saiu do da drenagem certo o que vai acontecer o motor vai ligar o motor vai ligar e aqui vai começar a ficar gelado esse cano aqui ó vai ficar bem gelado bem gelado bem gelado bem gelado aqui ó concorda comigo que aqui vai sair uma temperatura né aqui vai lá pro compressor então eu gosto de colocar essa temperatura aqui pelo menos pessoal pra não dar um golpe de líquido no compressor eu gosto de deixar aqui a menos 5 pessoal a menos 5 tá menos 5 aqui ó eu gosto de fazer essa programação do F14 aqui ó eu gosto de botar a menos 5 tá porque isso aqui o que vai acontecer pessoal então o motor vai funcionar sem os ventiladores os ventiladores vão estar desligados correto então após a drenagem o motor vai funcionar sem os ventiladores então vai começar a correr aqui ó fluido refrigerante sem condensação na câmera fria eu tenho que tomar cuidado com isso aqui pra não colocar muito muito gelado que pode dar um golpe de líquido no compressor correto então você não pode deixar isso aqui tá muito muito gelado porque senão pode dar um golpe de líquido tá mas pra proteger esse golpe de líquido sabe o que eu faço eu regulo pessoal o F20 o F20 é o tempo pra retornar então eu gosto de colocar aqui no máximo no mínimo no mínimo 3 minutos então aqui ó 3 minutos certo 3 minutos o que acontece pessoal então o gelo vai vir aqui ó vai no evaporador rodar aqui no evaporador tirar todo o calor que as minhas resistências aqui pessoal gerou então todo o calor que as minhas resistências gerou vai ser o meu vai vir pra tubulação concorda comigo então indo pra essa tubulação eu elimino que os ventiladores eles joguem na câmera fria a questão é essa tão conseguindo entender então eu com essa configuração aqui pessoal eu impeço que os ventiladores joguem esse calor que a resistência proporcionou pra câmera fria então quando a regeração começa a acontecer aqui ó quando o canil começa a ficar gelado ele vai absorver todo o calor que a resistência proporcionou eliminando esse calor dentro da câmera fria essa umidade certo e quando chegar a menos 5 aqui na minha zona 2 os ventiladores vão puf ligou concorda comigo? porque aqui a temperatura de evaporação aqui do evaporador ele chega a menos 10 a menos 12 mais ou menos então menos 5 não tem risco de o meu compressor quebrar com um golpe de líquido beleza? e também se caso você está achando muito menos 5 põe pra menos 2 põe pra 0 mas tenha essa essa configuração aqui tá e também eu tenho o tempo mínimo eu tenho o tempo aqui no F20 pessoal eu programo esse tempo se ficar 3 minutos aqui funcionando e não atingir menos 5 por exemplo ele vai ligar os ventiladores a si mesmo esse ciclo de refrigeração vai estar acontecendo absorvendo todo o calor que a resistência proporcionou evitando de ter uma umidade dentro da câmera fria assim eu não vou ter esse água acero na câmera fria porque quem proporciona isso é as resistências devido a ser muito fortes então ela acaba acontecendo isso câmera fria de congelado muito pequeno não acontece muito isso mas quando uma câmera fria muito grande a abrição de porta muito grande ainda e ainda tem um evaporador que proporciona um calor muito grande acontece o que você viu no vídeo então devido pessoal devido a essa questão aqui das regulagens da temperatura e do tempo aqui então deu pra entender pessoal até aqui após drenagem a minha solenoide vai acionar vai ligar meu compressor então meu compressor vai ficar ligado vai ficar funcionando sem os ventiladores pra que pra que todo esse ciclo que aconteça ele retire o calor certo do ambiente que tá ali voltado no meu evaporador que vai tá ali vai tá em volta do meu evaporador ali então ele vai pegar todo esse calor aqui certo tirar esse calor do evaporador e assim ligar os ventiladores e não tendo essa umidade na câmera fria jogando esse calor pra câmera fria não gerando esse gelo aí na parte de cima beleza pessoal espero muito que você tenha entendido pessoal né eu vou trazer mais sobre isso aqui mas eu espero muito que você tenha entendido e se não entendeu coloca aí nos comentários que depois eu faço outro vídeo tirando mais essas dúvidas tá então resumindo aqui na programação do 19 pessoal é a temperatura certo na sonda 2 que vai tá aqui no caninho no evaporador certo quando ficar muito gelado o que que vai acontecer os ventiladores vão acionar a uma temperatura de menos 5 esse caso também ele trabalha junto com o 19 trabalha junto com o 20 se caso não chegar a menos 20 passando 3 minutos certo ela vai funcionar por exemplo não atingir o menos 5 ela vai voltar a funcionar os ventiladores aí e ligando aí claro que pessoal quero dar uma coisa bem clara aqui pra vocês isso aqui você tem que assistir a sua câmera fria você faz essa regulagem e observa como vai acontecer então essa regulagem acontece junto com a regulagem da sonda 2 certo pra também a sonda 2 determinar o fim do degelo o que acontece muitos programam aí por tempo em 30 minutos eu já vi câmera fria com 30 minutos de degelo com 10 minutos a câmera fria tira todo o gelo da câmera só que aí você não programa o F13 por exemplo que é a temperatura para fim de degelo então não tem essa programação então ela esquenta muito gerando muito calor na câmera fria gerando muita água aí tá então essa configuração aqui é assistida você vai fazer essa programação ver como é que foi a 13 minutos tá muito rápido vamos colocar mais 4 minutos ah, menos 5 tá muito vamos botar pra menos 3 não, vamos colocar pra menos 5 ah, deu muito retorno no compressor então vamos abaixar essa temperatura aqui tá vindo muito muito líquido pro compressor então você tem que fazer essas métricas aqui com todo cuidado toda paciência não é assim ir lá e programar como eu fiz assim pessoal você tem que assistir a câmera fria fazer todo o planejamento ali das regulagens pra você poder regular sua câmera fria cada câmera fria é um caso cada situação ação é uma programação então não são todas que você vai fazer dessa forma aqui pessoal entenda aí não vai colocar essa programação aqui lá ah, Jefferson eu coloquei lá e queimou o compressor isso aqui não gera nada queimar claro se você botar aqui pra menos 20 nessa temperatura aqui menos 20 vai dar golpe no compressor vai queimar o compressor você tem que ter um pouquinho de noção nessas regulagens aqui beleza pessoal espero muito que você tenha entendido se você gostou desse vídeo deixa aí seu joinha se inscreve aí no canal se você não for inscrito e ativa o sininho das notificações isso aqui é o módulo do nosso curso nós ficamos aí mais ou menos meio dia umas 4 horas falando sobre isso falando sobre essas regulagens pra os alunos aprenderem aqui como faz de fato beleza? então é isso aí pessoal qualquer dúvida coloque nos comentários aí compartilhe o vídeo com a galera tamo junto e os treinamentos do nosso curso presencial vai estar aqui no link da descrição se você quer aprender mais um pouquinho sobre refrigeração vem aqui fazer nosso treinamento que você sai daqui um especialista em montagem de câmera fria então forte abraço e até o próximo vídeo falou